Salve, rapaziada! Estamos aqui mais uma vez com o Boletim da Chape. Hoje os atletas da Chapecoense se reapresentaram às 3 da tarde e fizeram um jogo treino com a equipe Sub-20 aqui no CT da Água Amarela. Então bora lá e vamos ver o vídeo de hoje. Para iniciar, os jogadores participaram do aquecimento de ativação. Enquanto isso, os goleiros trabalharam potência com o salto. Vai! Lateral! Frontal baixou! Aê, Keile! Duas, gostei! Vai! Vai! Gostei, tá muito bom! Vai! Lateral aqui! Aê, Gabriel! Muito bom, Gabriel! O jogo treino de hoje também foi mais uma oportunidade dos garotos do Sub-20 se integrarem com o profissional. Os jovens Marquinho, Rodriguinho, João Sesco, Sivaldo, Iago Santos, Vitor Becker, Vasconcelos, Rian e Busato foram inscritos pela Chapecoense para a disputa do Campeonato Brasileiro. Em primeiro lugar, agradecer ao professor Pintado pela oportunidade, por esse trabalho integrado. Desde a chegada do Pintado, a gente está tendo uma aproximação muito grande, uma reaproximação muito grande do departamento de base, do departamento profissional. E muito feliz pelos atletas terem sido inscritos. A gente está passando as orientações, passando as informações dos atletas também. Acredito que todos eles, caso sejam chamados, terão condições de já conseguir performar em alto nível. Eles fizeram, estão fazendo ainda, um grande campeonato brasileiro. E sempre que está aqui, a gente está aprendendo bastante, né? Conversa bastante sobre futebol, sobre ideias, a gente troca ideias. Então, para mim, é uma alegria muito grande. E na torcida pelos meninos, que eles possam, assim que forem chamados, possam corresponder também no departamento profissional. Isso faz parte dessa nossa transição, né? Da base para o profissional. A competição é totalmente diferente. O nível físico é muito diferente. Para o amadurecimento dos jovens, é muito importante esse confronto. E eu gosto muito desse tipo de trabalho. Eu acho que isso une muito a Chapecoense na categoria de base com o profissional. E eu fico satisfeito de ver o bom trabalho que a Chapecoense vem fazendo e que vai colher os frutos disso. O trabalho também serviu de preparação para a Chapecoense Sub-20, que enfrenta o Brusque amanhã no CT da Água Amarela, pelo Campeonato Catarinense. Sabemos da importância do jogo de amanhã. Vamos com força máxima para o jogo contra o Brusque. A gente sabe da importância dessa vitória para já começar a caminhar a nossa classificação também no Campeonato Catarinense. E aí depois, na quinta-feira, descansa. Para sexta-feira, já viajar para a Goiânia e jogar contra o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro. Fechou, meus amigos? Finalizamos mais um vídeo por aqui. Mas eu lembro, hein? Amanhã a Chape TV vai transmitir ao vivo e com imagens a partida entre Chapecoense e Brusque pelo Campeonato Catarinense Sub-20. Então, não perca, já anota na sua agenda, já se programe e assista conosco Chapecoense e Brusque pelo Catarinense. Obrigado a você que assistiu. Deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Valeu, até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho